Dona e proprietária do item 9, a melhor Cunhamporanga do festival, recebam com os aplausos de todos o delírio da galera para Marciele Albuquerque Mundurucu Cunhamporanga do boi que é precioso Cunhamporanga do meu boi Na tipa do estupidão mais O bailado, a dança Cunhamporanga do boi que é precioso As trimos exaltam a melhor Cunhamporanga do boi que é precioso Vem da galera azul e branca e sai festa, é festa de bombar Linda morena, tem rosto de criança, gira, gira, gira sem parar Na palma da mão a galera levanta, gira, gira, gira sem parar Vem cunhamporanga do meu boi que é precioso Brilha, gira no bailado, deixe o corpo todo remissi Com você eu quero aprender Vem cunhamporanga do meu boi que é precioso É no balanço azul, é no balanço azul, é no balanço azul É no balanço azul e branco que eu vou brincar Eu vou, é no balanço azul, é no balanço azul e branco que eu vou brincar Eu vou A guerreira das lutas, das causas indígenas Marciane Albuquerque Vem da galera azul e branca e sai festa, é festa de bombar Linda morena, tem rosto de criança, gira, gira, gira sem parar Na palma da mão a barata levanta, gira, gira, gira sem parar Vem cunhamporanga do meu boi que é precioso Brilha, gira no bailado, deixe o corpo todo remissi Com você eu quero aprender Vem cunhamporanga do meu boi que é precioso Brilha, gira no bailado, deixe o corpo todo remissi Com você eu quero aprender É no balanço azul, é no balanço azul, é no balanço azul É no balanço azul, é no balanço azul e branco e eu vou brincar Eu vou É no balanço azul, é no balanço azul, é no balanço azul e branco e eu vou brincar Eu vou A dança de seus ancestrais A verdadeira cunhamporanga do festival A verdadeira cunhamporanga do festival Vem cunhamporanga do meu boi que é precioso Vem cá, Marciele Ela não veio aqui fazer a foto de milhões O palco tá liso, por isso que ela não veio pra cá Tá bom? Vai, Marciele A foto de milhões Dessa brincadeira balançar Eu quero brincar de te amar Eu tô com o tempo de prazer Eu tô com o tempo de prazer Eu quero em ti me perder É seu futuro amar você Jove seus caminhos ao vento Eu me amarro em teu pensamento Menina, no compaixão dessa dança Ela se vai, ela se vai, vem Eu quero rir e você vem também Empaco na sua alegria Amor Cunhamporanga, teu olhar me faz criança Sua magia me encanta nessa dança Morena linda, teu ligado é de prazer É de prazer, seu grande todo deve ser Cunhamporanga, baila doce e bailarina Sua paixão azul e branco me fascina Morena linda, teu ligado é de prazer É de prazer, agora tudo vai mexer Cunhamporanga, baila do festival Acunhamporanga, criativa Audaciosa Essa brincadeira balança Eu quero brincar de te amar Tô louco de fazer prazer Eu quero em ti me vender Essa cultura pra você Jogue seus cabelos ao vento Eu me amarro em teu pensamento Menina nunca passou dessa dança Ele se vai, ele se vai e vem Quero ouvir e você vem também E marco na sua, bora Caio Vai, vai, vou Cunha Polanga, teu olho me faz criança Tua paz e bora, meu comandante Morena linda, teu cigarro é de prazer É de prazer, tô contando o BBC Cunha Polanga, baila, luz e bailarina Tua paz, seu azul e branco me fazina Morena linda, teu cigarro é de prazer É de prazer, tô contando o BBC Cunha Polanga, teu olho me faz criança Tua paz e amigada nessa dança Morena linda, teu cigarro é de prazer É de prazer, tô contando o BBC Cunha Polanga, baila, luz e bailarina Tua paz, seu azul e branco me fazina Morena linda, teu cigarro é de prazer É de prazer, tô contando o BBC Marciane Albuquerque Recebendo os aplausos da nação azul e branca Galera do Rio de Janeiro Corre! A guerreira das lutas Marciane Albuquerque